Você saberá o significado desse tipo de sonho, curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Sonhar com um cordão de ouro em volta de um pescoço, ou ver um cordão de ouro em uma vitrine, retirar o cartão de crédito com limite super elevado, ou até mesmo desembolsar um maço de dinheiro para que possa comprar esse cordão dentro do seu próprio sonho, ou até mesmo a pessoa ver vários cordões de ouro. Isso pode parecer um sonho para muitas pessoas, porém, apenas aparenta ser um sonho, uma espécie de prêmio de consolação, desenhada e representada pela mente de quem sonhou, em um sonho de muita ostentação. Você pode até querer se livrar desse sonho, afirmando que apenas vi um cordão de ouro, um cordão de ouro inofensivo, até mesmo um cordão de ouro usado, porém, está dentro das estatísticas. Quando a pessoa sonha com ostentação, a mente da pessoa de alguma forma identificou que não existe, ou se existe um plano para dinheiro, não está ocorrendo nos conformes, pois sonhou exatamente com objetos de ostentação. Sonhar com o cordão de ouro está dentro dos sonhos de prêmios de consolação, o qual a pessoa sonha com a parte final de um objetivo, geralmente um objetivo de dinheiro, ou seja, a parte de gastar e usufruir o dinheiro. É duro, não é muito fácil e nem muito rápido. Quando a pessoa começa a escrever o seu próprio objetivo, se dedicar a esse projeto, ficar pensando nisso antes de dormir, saiba que os sonhos de prêmios de consolação, eles finalmente irão cessar. Comece agora mesmo o seu projeto de dinheiro. Se os outros conseguem, porque é que você também não vai conseguir. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.